Oi gente, eu sou Cristiane Gomes, coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. A gente acaba de entrar no mês de julho que marca pra gente o 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha e o dia nacional de Tereza de Benguela. Mais do que um momento de celebração, o mês de julho marca o momento da gente pautar a contribuição das mulheres negras pra democracia brasileira, pra organização social do país, pra construção de conhecimento. E a gente aqui da Fundação Rosa Luxemburgo, a gente acredita que as mulheres negras do Brasil tem um papel estratégico pro desenvolvimento e pra luta social do país. E aí, além dos projetos que a gente coordena, que a gente produz aqui em parceria com várias organizações de mulheres negras e do feminismo negro, a gente tem a alegria de contar com várias publicações que falam sobre essa contribuição, sobre essa produção de conhecimento. E eu convido todas vocês a acessarem o nosso site e acessar essas publicações, acessar esses conteúdos, tá disponível tudo lá pra download, não só nesse mês de julho, mas durante todo o ano. Então, eu convido vocês a acessar o nosso site e conhecer as nossas publicações que falam sobre toda a contribuição e potência das mulheres negras brasileiras. E aí Obrigado.